E domingo, Ademar, então, nós estamos voltando com a missa às dezoito horas. Por quê? Porque está vindo muita gente, o senhor sabe, né? Sim. A testemunha na missa das nove horas. A gente quer distribuir um pouco o povo, né, com dois horários de missa, né, às nove e às dezoito horas. A partir deste domingo. A partir deste domingo, Ademar, né? E também no sábado, agora, por exemplo, estava no limite do povo na igreja, né? Exato. O pessoal tem uma, neste tempo, assim, de pandemia, Ademar, dá para notar que o povo está com sede de rezar. Verdade. O povo está com sede de se encontrar com Cristo. O povo está com sede de uma palavra de esperança. E essa palavra de esperança, sempre eu digo, brota da onde? Brota da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, Ademar, ela é a esperança.